Na tribuna. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, eu iniciei hoje a minha fala aqui, parabenizando um evento que aconteceu em Caxias do Sul, que foi o Mãos da Terra. E eu gostaria aqui de falar um pouquinho mais, porque é muito importante que os nobres colegas, vereadores, tenham noção de quantos artesões a gente tem em Caxias do Sul. E quanto a gente lá atrás, no governo Alceu Barbosa Velho, que eu fui um dos coordenadores por quatro anos do artesanato caxiense, a gente dava de suporte, de aperfeiçoamento do que o pessoal consegue produzir, do que o pessoal consegue vender, e o que a gente ajudou lá atrás, e que infelizmente, no decorrer dos outros mandatos dos prefeitos que antecederam, não tiveram a mesma preocupação. Então, a feira Mãos da Terra, que aconteceu em dez dias, atraiu 48 mil pessoas para visitar os pavilhões da Festa Uva. E lá atrás, vereador Scalco, a gente levava esse pessoal, participou mais de 80 artesãos dessa Mãos da Terra, mais de 80, só dos caxiense. Fora dez países, mais sete, oito estados que vieram aqui compor esta feira. E nós conseguimos levar essas pessoas para Blumenau, São Paulo, Santa Maria, Venâncio Aires, enfim, vários outros municípios e estados que a gente trocava experiências para poder aperfeiçoar o que aquelas pessoas estavam produzindo para poder vender. E a gente sempre dizia, e quando eu fui fazer três ou quatro visitas nos pavilhões da Festa Uva, e foi uma provocação da comissão que hoje presido, e nós tivemos uma reunião dentro desta casa, onde o plenário aqui lotou do pessoal do artesanato caxiense, que nós debatimos lá em cima o quanto essas experiências, essa troca de experiência, aperfeiçoamento do seu material, do seu produto, traz benefício para essas pessoas. Porque elas podem se aperfeiçoar e poder vender. Só não vende quem não tem um produto bom. Quem tem produto de qualidade, quem tem produto que traz essa venda para que o contribuinte ou o cliente que vai lá olhar, ele tenha, vamos dizer assim, um olhar diferente para aquele material e possa ter um interesse para poder comprar, o quanto isso gera relação de trabalho, renda e emprego. E, vereadora Tati, já vou lhe ceder a parte, tem uma, eu sempre cito ela, sabe, que é uma das artesãs, que é a dona Hilda Espiandorella, ela formou, se eu não me engano, entre um ou dois filhos dela, um, eu tenho certeza, só fazendo artesanato. Ela tem mais de 40 anos de artesanato só caxiense, fora de onde ela veio, que ela já fazia artesanato. Então, tem ideias do que essas pessoas precisam de apoio do Poder Público e nós já vamos brigar, logo, logo, aqui nós vamos trazer já, novamente, uma reunião de avaliação e também que possa a gente brigar já por uma feira de Natal que existia e depois parou de existir, simplesmente o governo lá que assumiu, não cedeu mais a praça, enfim, e não houve mais essa feira. E, posterior, já a feira de Natal, nós temos a festa da uva. Sua parte, vereadora Tati. Vereador Bressan, é importante falar, eu estive no domingo participando no dia do encerramento da feira Mãos da Terra e estava simplesmente lotado. Se tivesse mais um final de semana ou mais uma semana para que eles pudessem estar lá, expondo os produtos, tenho certeza que teria muita adesão e como é importante a gente ver que esses espaços estão sendo ocupados. A gente sempre fala que esse espaço dos pavilhões da Festa da Uva, eles precisam ser mais ocupados, a comunidade precisa ter mais acesso a isso e essa feira foi sensacional. Produtos de muita qualidade, eu também passei por lá, comprei as coisas que eu tinha interesse e a gente precisa fomentar, porque é isso que o senhor falou, imagina formar um filho ou dois filhos apenas fazendo artesanato, porque às vezes a gente tem a ideia de que quem trabalha com artesanato faz isso apenas como um bico e muita gente não faz isso como um bico, faz isso para viver realmente e é incrível as pessoas terem essa oportunidade de levar um pouco da sua arte, do seu artesanato para conhecimento de várias outras pessoas. Então, um tema muito relevante, parabéns a todos que estiveram envolvidos na organização, porque foi um evento de sucesso. Já fazia em torno de nove anos que não vinha esse evento para Caxias do Sul e foi uma aposta do Marcos Romero, então agradeço ele por ter aceitado a nossa provocação de vir novamente a fazer a Mãos da Terra em Caxias do Sul. Só para concluir, senhor presidente, e foi um sucesso, mais de 48 mil pessoas e já quero deixar aqui uma provocação que logo, logo a gente vai estar fazendo uma reunião pública aqui neste plenário para nós podermos avaliar como foi esta feira e já provocar para que se ocorra a Feira de Natal e também um espaço mais amplo nos pavilhões da Festa Uva durante a Festa Nacional da Uva. Obrigado, presidente. Obrigado, cara.